Meu nome é Douglas Verranja, eu sou professor aqui no Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar e na minha formação eu sou biólogo e conforme fui me especializando na graduação, no mestrado e doutorado comecei a estudar o ensino e aprendizagem de conceitos científicos. O nosso grupo de pesquisas é ligado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar. Então o tipo de pesquisa que nós temos feito aqui nos últimos anos tem a ver com o papel do ensino de ciências no combate ao racismo e outros tipos de discriminação. E o que nós estudamos são formas pelas quais o ensino de ciências pode ajudar a, por um lado, combater ideias estereotipadas ou equivocadas sobre a diversidade humana, do ponto de vista biológico, do ponto de vista cultural. E também nós procuramos produzir pesquisas sobre o diálogo entre a ciência enquanto parte da cultura humana e outras dimensões culturais, outras culturas particulares. Então nós temos pesquisas que vão desde a cultura afro-brasileira, como a cultura brasileira e o ensino de ciências podem se encontrar nas escolas e produzir processos educativos que vão levar ao combate do racismo e a valorização da diversidade. Mas a gente também discute questões ligadas ao movimento feminista e as questões de gênero, de orientação sexual. E como o ensino de ciências pode também ajudar a combater estereótipos de gênero e também em relação à orientação sexual. A gente também tem pesquisas sobre grupos específicos mesmo. Então há pouco tempo atrás eu fiz uma pesquisa na Espanha, mais especificamente em Barcelona, na região da Catalunha, sobre como a cultura catalã se relaciona com o ensino de ciências nessa região da Espanha. E mais do que isso, a gente estava interessado em conhecer um pouco qual a influência da cultura local no conceito de sustentabilidade. Nós também temos a intenção de que essas pesquisas se tornem produtos em termos de processos educativos. Então a gente gostaria que os resultados das pesquisas se tornassem materiais de ensino ou cursos de formação de professores. Então é um tipo de trabalho que a gente tem feito, é dar cursos para professores. E quando a gente trabalha com os professores de ciências e de biologia, uma das questões que a gente trabalha são as contribuições do continente africano para o avanço científico mundial. Então o que a gente faz é trabalhar uma série de conceitos e de práticas que vêm desde o mundo antigo, há mais de 3 mil anos, e que nesses povos africanos vêm sendo desenvolvidos e que de alguma forma entraram em contato com a própria cultura ocidental e europeia. Então a gente trabalha questões desde a cultura do mundo antigo, sobre, por exemplo, medicina. Então a gente trabalha um pouco sobre como métodos tradicionais de medicina que foram desenvolvidos no continente africano, depois vão ter contato com o continente europeu, já muito mais recentemente. A gente também trabalha do ponto de vista das ciências tecnológicas, também trabalha questões desde os primeiros vestígios que a gente tem de produção de aço, que são no continente africano, que já tem milhares de anos, e a gente mostra também como os povos tradicionais africanos conseguiam fazer produtos tecnológicos muito avançados, inclusive comparando com os europeus no século XVIII ou XIX. Então desde isso até questões mais atuais, mais contemporâneas. Eu não sei se vocês sabem que a pessoa que inventou a lâmpada de bulbo, a lâmpada incandescente que a gente rosqueava, que agora já não tem mais, foram substituídas pelas florescentes, mas quem inventou a lâmpada de bulbo é um cientista negro dos Estados Unidos, o nome dele é Lewis Howard Latimer. Então pouca gente sabe esse tipo de coisa, a gente tenta trabalhar essas informações com os professores de ciências. Legenda Adriana Zanotto